A Polícia Rodoviária Federal no Maranhão considerou positivo o resultado da Operação Semana Santa, realizada no período de 14 a 17 de abril no estado. Foram registrados nove acidentes, nos quais um resultou em ferimento da vítima e dois em morte. Como destaca o inspetor Antônio Norberto, da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão. Nos 3.400 quilômetros de rodovias foram registrados nove acidentes, dois feridos e duas pessoas que perderam a vida. O resultado é considerado positivo pela Polícia Rodoviária Federal porque na média diária são quatro acidentes por dia e durante a operação ficou em 2,3 a quantidade de acidentes. O número de óbitos é considerado também relativo e a quantidade de feridos foi um número muito baixo, considerando a média que é de três ou quatro pessoas feridas por dia. A Polícia Rodoviária Federal também divulgou números da fiscalização. 3 mil veículos abordados, um pouco mais de 3 mil pessoas fiscalizadas, muitas das quais foram multadas por problema, por embriaguez ao volante. Outros por falta do cinto de segurança, ultrapassagem e aclive em pontes, acostamento, motociclistas sem capacete, dentre outras infrações. A Polícia Rodoviária Federal informa também que alguns dos acidentes foram provocados por buraco na pista. Entre as autuações registradas durante a Operação Semana Santa 2022 estão 72 ultrapassagens proibidas, 61 condutores ou passageiros sem capacete, 56 autos de infração por alcoolemia, 54 autuações por velocidade, 53 condutores ou passageiros sem cinto de segurança, 25 crianças sem dispositivo de retenção, 7 pessoas detidas pelo crime de embriaguez ao volante. De São Luís, Edivaldo Oliveira.